Bom dia, nós vamos continuar nossa aula. De recuperação, certo? Nós vamos continuar falando do sujeito dedicado, ok? Na aula passada nós falamos dos tipos de sujeito, né? E do que era sujeito e falamos dos tipos de sujeito, que são cinco. Sujeito simples, né? Quando tem apenas um núcleo, exemplo, Maria foi a feira. O sujeito, Maria, sujeito simples. Sujeito composto, quando eu tenho mais de dois núcleos no sujeito. Exemplo, Gabriela e Henrico são irmãos. Gabriela e Henrico, sujeito composto, porque tem dois núcleos. Gabriela e Henrico são irmãos. Aí vem o sujeito oculto ou desinencial, que é quando eu sei quem fez a ação, mas não está escrito na frase. Como, por exemplo, fui ao mercado. Quem é que foi ao mercado? Eu. Mas na frase não tem escrito. Eu fui ao mercado. Tem simplesmente fui ao mercado. Nós sabemos que o sujeito é eu, mas ele não está escrito na frase. Ou, por exemplo, fomos à praia. Fomos à praia. Quem é que foi à praia? Nós. Nós fomos à praia, mas não está escrito na frase. Temos também o sujeito indeterminado, certo? E aí você tem que prestar atenção na terminação do verbo. Quando a frase iniciar com o verbo terminado em AM, roubaram, comeram, falaram, sempre vai ser sujeito indeterminado. Por exemplo, falaram mal de você. Tem na frase o sujeito? Não, alguém falou. Mas na frase não diz quem, certo? Então a gente chama de sujeito indeterminado. Aí nós temos ainda a oração sem sujeito, sujeito inexistente. Quando a oração inicia-se com fenômenos da natureza, por exemplo. Os verbos que expressam fenômenos da natureza. Choveu a noite toda. Trovejou a noite inteira. Ou quando começa com o verbo ser, haver, resistir, certo? Só que aí lá na página 283, nós vamos ver que existe também a classificação do predicado, certo? Existe a classificação do sujeito, que são esses cinco tipos que eu acabei de falar. E existe também a classificação do predicado, né? É lembrando, o sujeito é sobre quem se fala alguma coisa. Predicado é o que se fala sobre aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugar, certo? Se eu digo que eu tenho, por exemplo, a bolsa, a minha bolsa é cinza. O sujeito é bolsa, o restante da frase é predicado. Só que aí esse predicado, ele também, ele é classificado de duas maneiras. Esse predicado, ele pode ser simples, desculpa, ele pode ser nominal e ele pode ser verbal. Na página 283, nós temos aí, o predicado pode ser classificado em verbal e nominal. O predicado verbal, quando o núcleo é um verbo, exemplo, Léo chorou no quarto, certo? A gente vai chamar esse predicado de verbal, quando um verbo, tá certo? For o núcleo. Como é que eu vou saber quando o verbo é um núcleo? Quando for um verbo de ação, certo? Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho um sujeito, um predicado verbal. O predicado nominal é quando o núcleo é um nome, que exprime qualidade e possui o verbo de ligação. Exemplo, Lelê é bonita. O verbo aí, ele não é uma ação, certo? Ele só está ligando o sujeito, que é Lelê, a qualidade. Então, quando a gente tiver o verbo aí, que liga e sujeita a uma qualidade, ou esteja expressando o estado, o nosso predicado vai ser nominal, ok? Aí nós temos aí na página seguinte, oração, certo? O que é oração? Oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito, ou só um predicado. Exemplo, Paulo adora livros de aventuras. Então, o que é oração? É uma ideia que se organiza em torno de um verbo. Se na minha frase não tiver verbo, eu não posso chamar essa frase de oração, tá bom? Só é oração se possuir um verbo, certo? Então, é uma ideia que se organiza em torno de um verbo. Exemplo, eu gosto muito de você. Nessa frase, qual é o verbo? O verbo gostar. Então, aí eu tenho uma oração, porque a ideia se organiza em torno de um verbo, certo? Essa oração, ela pode ter sujeito ou pode ter apenas predicado, quando eu digo gosto muito de você. Então, a oração é uma ideia que se faz em torno de um verbo. Se não tem verbo, é apenas uma frase nominal, tá bom? Não é uma oração. Aí nós temos também o período. O período é a frase constituída por uma ou mais orações. Exemplo, o motorista correu na via expressa, chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Nós temos aí um período. Por quê? Porque nós temos várias orações. Oração é a ideia que se constrói em torno de um verbo. Já o período seria o quê? Várias orações juntas, certo? Ao invés de eu ter apenas uma ideia em torno de um verbo, eu tenho várias ideias em torno de mais de um verbo. Aí a frase, por exemplo, esse período. Como é que ele está dividido? Primeiro, o motorista correu na via expressa. Primeira oração. Por quê? Cadê aí o verbo? Correu. Segunda oração. Chegou no aeroporto em cima da hora. O verbo chegar. E depois eu tenho aí, conseguiu pegar o passageiro. O verbo conseguiu. Então, eu tenho uma, duas, três orações. E essas três orações formam um período. Ok? Então, a oração é uma ideia que se constitui ao redor de um verbo. Período são várias orações juntas. Tá certo? Então, a oração aí é uma ideia em torno do verbo. O período são várias orações. Certo? O conjunto de orações. Beleza? Aí, aí, para encerrar essa parte, nós temos também o parágrafo. O que é o parágrafo? O parágrafo é composto de um ou mais períodos e desenvolve determinada ideia central, juntando a esta ideia intimamente relacionadas. Exemplo. Minhas férias. Aí tem aí um exemplo de um parágrafo. Uma vez fui passar uns dias numa casa enorme, dentro de uma fazenda em São Carlos. Não era época de férias. Era Páscoa. Meu pai era advogado, estava lá resolvendo as questões de herança. Várias pessoas da minha família tinham ido junto. Era uma casa enorme. De longe, na charrete, a gente já via umas 20 janelas e um tanque no terreno, com mais de 20 cisnes em volta. Cisnes era como se fosse um castelo. Tudo isso aí, tá certo? É dentro, é um parágrafo. Certo? Que vocês já são acostumados a fazer nas suas redações, nas suas produções, né? Porque um texto é constituído por parágrafos. Então, está aí a diferença entre oração, período e parágrafo. Certo? Agora eu vou passar aqui uma atividade na tela para vocês, de uma questão, exatamente sobre o sujeito, certo? O tipo de sujeito, o predicado e o tipo de predicado. Vou apresentar a atividade na tela, vou deixar por alguns minutos. Você vai pausar esse vídeo, vai responder essa questão no seu caderno e depois eu volto para fazer esta correção, tá certo? Vamos aqui abrir a atividade que eu posso apresentar na tela. Só um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazer o que se pede. Leia as frases e preencha com o que se pede. Aí tem aí as frases, né? O bolo de chocolate, a sobremesa estava muito doce, a criança sonha, Sofia e Sara são traquinas, Pedro adora sanduíche. Os livros chegaram hoje, Rebeca e Thalita andaram muito. Informe o sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado e o núcleo do predicado de cada item é acima. Vamos iniciar pelo item A. Vamos iniciar pelo item A, tá bom? Vamos lá. Item A. A frase é, o bolo é de chocolate. sujeito, sujeito, é um sujeito que é simples, certo? sujeito, sujeito simples, bolo, o predicado, é o quê? O predicado é de chocolate. b, a sobremesa estava muito doce, b, nós temos aí sujeito simples, sobremesa. Gente, vocês podem acompanhá-la na página 265, tá? Predicado. Estava muito doce. Estava muito doce. Item C, vamos lá. A criança sonha. Qual é o sujeito? Sujeito simples. A. A. Criança. Predicado. Sonha, né? Tem aí apenas o verbo sonhar. Sonha. Item D. Sofia e Sara são traquinas. E aí? Qual é o tipo de sujeito? Simples, composto, desinencial, indeterminado. Sofia e Sara, então, é o sujeito composto. Sofia e Sara. Predicado. Olha lá o predicado. Sofia e Sara são traquinas. Predicado são traquinas. E tem E. Vamos lá. Pedro adora sanduíche. Qual é aí o sujeito? Pedro, né? Então, é um sujeito. Simples. E é Pedro. O predicado é qual? Pedro adora sanduíche. Qual é o predicado? Adora sanduíche. Item F. Os livros chegaram hoje. E aí? Será que é sujeito simples? É sujeito composto? Tem que tipo de sujeito aí? Os livros chegaram hoje. Sujeito simples. Os livros. E o predicado? Os livros chegaram hoje. Seu sujeito é os livros. O predicado é. Chegaram. Hoje. Certo? Aí nós temos aí também. O item G. Item G. Rebeca e Thalita andaram muito. Qual é o tipo de sujeito? Nós temos aí Rebeca e Thalita. Então, é um sujeito. Rebeca e Thalita andaram muito. Qual é o predicado dessa frase? Exatamente. Andaram muito. Certo? Então, mais uma vez. O sujeito é sobre quem se fala algo, né? Alguém, alguma coisa, um lugar. E o predicado é o que se fala sobre aquela pessoa, aquele lugar ou aquele determinado objeto. Ok? Então, gente, essa questão foi uma vez. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto